Ah, o meu microfone nesse game é pior, hein? Exato, isso aí vai fazer mais divertido. Ó, dá pra pegar isso aqui? O que que é isso aqui? Uma panela? Caralho, tem um bom... Bora aí, bora aí, bora aí. Caralho, caiu! Me derrubou aqui, mano! Caralho, o passinho, é o passinho. O passinho da Pantera. Ah, eu vou lembrar de espor que ia ser matado por ela. Você tem? Vai, vai, vai! Nossa, que arrombada! Corre, corre, corre! Sai, 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 sai! Sai, sai, sai! Passa por cima da aranha, filha de uma puta! Vou dead, vou dead! Cega, 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 cega! Pula por cima, pula por cima! Nossa, é grande demais, corre! Aqui é o quê? Não pulir! Nossa senhora! Ah, tá vindo! Sai! Puta que pariu! Vaza, 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 vaza! Vai ficar um gaitando, cara! Você devia ser streamer, filho, na moral! Gretchen? Que que foi, velho! Vai ficar um gaitando e guardando! Eu fico mais medo do personagem do gaitando e do jogo! Ilamina o osso aí pra mim, poxa! O que é que tem o IMEI que tem um negócio que a gente faz? Caralho, gurizinhos, pera aí, cara. Eu tô me cagando aqui, cara. Ela tá dando interferência na minha... Ela me pegou, galera, ela me pegou. Eu acho que ele morreu. Tá porra. Cadê ele? Como é que a gente cura ele? Não cura. Como é que vira? Vambora. A gente não tem que matar, a gente só tem que... Não tem que... Nossa, nossa, nossa! Você está aí? Alô? 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 Levou um quadrado! Nossa senhora! Estuda! 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 Sai! 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 Corra galera, eu to por último, ela vai me traçar. O que é o outro? Corre parando! Corre parando! O Gaitan saia do frente da luz, mano! Ah, o Gaitan trombou, mano! O Gaitan é muito ruim! Deixa eu pegar ele, tá malzinho! Tinha que ter seu piso! Muito ruim, velho! Oh boy! Oh boy! Oh! Oh! Oh F absoluto! Oh F absoluto! Oh, tipo! Oh! 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. O que que tu fez? Nada. Não, tu fez uma... Tu incomodou ela e ela foi pro Gaita, é isso? Foi pro Gaita, é isso? Ai, 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 ó, cara, só uma zoando. Olha o que eu tô com violado, ele travei na cabeça. Meu, tu é muito trauma. Eu não consigo pular pra fora, sabe? Eu não consigo enxergar com a luz atrás do Gaita. Qual que cê acha que ela vai pegar aqui, velho? Mal, filho. Ela nunca vai me pegar aqui. Oh, God, desestratégia! Oh, that sucks. Olha isso. Eu tô com o bote! Cadê o seu arrombado? Eu tô com o bote, velho! Como é que você me deixa pra trás? Oh, gaita! Oh, gaita, 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 ah, não, gaita, eu vou quitar, gaita, oh, gaita, oh, gaita, oh, gaita, oh, gaita, como assim? Socorro, gaita, gaita! Corre, socorre, corre, ele vem até lá. Puta que pariu. Nossa senhora, como é que dá boneca pro Sonic aqui, velho? Mano, só fica espalmando aqui. Espalma aí, espalma aí! Caralho, ela acabou muito alto, velho! Dá boneca pro Sonic aqui. Tá, mas você entregou a boneca ou você morreu? Não, não! Nossa senhora, eu consegui! Nossa, quase que eu morro! Caralho, caralho, é muito ligeira! Quem que tem a alicate? Cara, me debrou pra caralho! Toma! Desengraçada, velho dando frigideirada na galinha! Que isso? Agro... Tá, mas daí o que que tu vai fazer? Entrega pra ele a galinha. Joga o agulho tóxico! Vai, vai, vai! O que aconteceu? Ele insta-rodou em rins? Rodou! Não, ele rodou grudiciada! Eu tenho uma frigiderada ali! Não dá certo, não funciona. Cara, ele parecia muito ao lado de carvalho! Mano, ele deve ter que... Ok, é por isso que alguém me avise se ele estiver na casa. Ah! Ele está na casa! Ele está recuando, ele está recuando! Covarde, covarde! Lenha, 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 lenha! Go, go, go! Panelada no velho! Espera, espera, espera! Ele está fugindo, ele está verde! Ele está verde! Eu dei outra! Não dá mais! Go, go, go! Eu tenho agrotóxico, vou ficar campando aqui no campo! Vamos testar! Vamos testar! Eu vou dar uma galinha aqui para ele e a gente... Muntua! Dá outra seguida! Já em lenha! Dá outra seguida em lenha! Tá! Me dê! Eu estou calando a mão! Vocês saiam de perto! Acho melhor correr agora, né? É uma boa ideia! Não é possível que é isso que a gente tem que fazer! Não é possível que é isso que a gente tem que fazer! Nível 4! Nível 4! Você está colocado! Ele mexeu o negócio! Abra a porta! Abra a porta! Abra a porta! Abra a porta! Vai morrer! Vai lá! Mas ela não está ligada! Ela está ligada? Vai e fecha a porta para nós! Nossa! Ele está aí! Ele vai atacar alguém! Me pegou! Me pegou! Gaitan foi de bala! Não foi direito! Mas está em algum lugar aqui! Oh! Alô! Está no corredor! Está no corredor! Não é alô! Eu tiro foto! Lazarento! Meu Deus! Eu tiro foto! Como é que está na cara? Olha a luz! Olha a luz! Olha a luz! Olha a luz descana! Oi! Calma, calma! Quer dizer que ela não é um Wraith! Com o Spirit Box MF5 O que tem é Spirit Gêmeo! Fudeu! Ela está aqui! Ela vai me matar! Ela vai me matar! Fudeu! Ela me matou! Morre! Você morreu? Puta que parou! Puta que parou! Dê-me um sinal! Vou rodar! Vou rodar! Vou rodar! Vou rodar! Vou rodar! Vou rodar! Ela está aqui! Estou vendo ela! Rodei! 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 Classic Gaitan! Glorifica Jesus! Jesus! Olha o cheat! Ela está aqui! Como eu uso? Eu larguei a cruz! Eu larguei a cruz! Ela vai parar? Ou não? Não! Ela vai me matar! Caralho! Tem alguém vivo? Eu estou vivo! Eu CFU1000 Claro! Eu Appleus M check! Eu acho que eu pareça uma águaехa nessa中tira! De 응,�ùa!